Um médico experiente e prestigiado, especialista em transplantes. De repente, ele decide deixar a profissão para trás para fazer, sabe o quê? Pão. Essa é a surpreendente história do doutor que virou fadeiro e que hoje vai ter um reencontro emocionante com uma paciente muito especial, a única, que sobreviveu a um transplante de vários órgãos de uma vez só. Os braços queimados pelo calor do forno dão uma pista. É porque é quente esse forno aqui, né? Chega a quantos graus? É, chega a 300, 380. Quem vê esse homem na cozinha não imagina a reviravolta que a vida dele deu. Foram mais de 20 anos dedicados à medicina até Sérgio decidir trilhar um outro caminho, um caminho bem diferente. Ele trocou o bisturi cirúrgico pelo, digamos, bisturi culinário. Isso mesmo, Sérgio abandonou a profissão de médico em um dos hospitais mais renomados do país para virar fadeiro. Um tanto quanto inusitado, Sérgio. Como foi isso? Já era uma paixão super antiga a gastronomia. Almoço de família e a gente sempre, todo mundo junto. Só que quando eu fui prestar para a gastronomia na época, meus pais não acharam uma boa ideia. E eu optei pela medicina. O doutor Sérgio Meira fez história ao coordenar com sucesso o primeiro transplante multivisceral, ou seja, de vários órgãos ao mesmo tempo no Brasil. Foram muitos estudos, muita dificuldade, muitas barreiras. Sete anos depois do feito inédito, ele hoje coordena as fornadas dessa padaria em Jundiaí, interior de São Paulo. Eu falo que fazer transplante de fígado era muito mais fácil que fazer pão. O paciente, ele está dormindo, né? Então você conseguiu operar ele bem mais tranquilo. O pão não te obedece, ele te desafia o tempo inteiro. Mas o que leva um médico reconhecido internacionalmente a trocar de profissão assim, de um jeito tão radical? Antes, vamos viajar 100 quilômetros para conhecer a sobrevivente do transplante múltiplo feito pelo então médico. E a gente veio até Cordeirópolis, no interior de São Paulo, para saber como está hoje. Sete anos depois, a Roseli, que já está em frente à casa dela, aguardando a nossa equipe com um sorriso no rosto. Como você está ótima. Eu também. Roseli, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dá para resumir assim, uma palavra, como foram esses sete anos? De muita benção. O drama de Roseli começou dez anos atrás, quando a barriga começou a inchar. Os médicos descobriram uma cirrose. A única chance era um transplante de fígado. Mas tinha um detalhe que complicava tudo. Para que o novo órgão conseguisse receber sangue, Roseli precisava trocar outros órgãos. De uma só vez, ela recebeu estômago, dodeno, fígado, pâncreas e intestino. A cirurgia dela demorou 14, 15, 16 horas, né? Nós estávamos em 20 médicos. Roseli passou oito meses internada longe do marido e dos filhos. Mas deu tudo certo. Na época, uma equipe da Record TV acompanhou o reencontro da paciente com o médico. Coisa linda, hein, Roseli? Seus exames estão ótimos. Jogo ganho. Uma fortaleza, hein? Um ano e meio de transplante multivisceral. Graças a Deus. E agradeço ao médico também, né? Nós não fizemos nada. Roseli ganhou uma nova vida, repleta de grandes conquistas. Tenho os meus netos, que é o meu sonho, né? Para ela, o doutor Sérgio foi muito mais que um médico. Eu falo que ele é um pai para mim, né? O médico largou a profissão no começo da pandemia de Covid. Nós tivemos bastante problema com a doação de órgãos, porque ninguém sabia se podia usar doador infectado com Covid logo no começo. As UTIs estavam cheias de pacientes de Covid. E no meio desse estresse todo, eu resolvi tirar um ano sabático. Foi quando veio a virada de chave. Fui para a fazenda da minha sogra, fiquei três meses no meio do nada lá. Quando eu voltei, eu falei, eu preciso agora fazer alguma coisa e eu não quero voltar para a medicina. E comecei a reviver um pouco essa história da gastronomia. Mas será que as receitas do médico que virou padeiro são mesmo saborosas? Eu vou querer experimentar esse croissant. A Tatiana está me deixando numa situação aqui de responsabilidade muito grande, hein? Gente, olha só o banquete que o Sérgio preparou para a gente. Mas eu vou chamar uma pessoa para me acompanhar nessa degustação muito especial. Ah, não acredito. Ah, não acredito, meu. Olha, tá aqui perigoso, né? Pera. Nossa, meu Deus do céu. Saudade, viu? Emocionado, Sérgio relembra o momento difícil da decisão do transplante. Ô coração, agora vai ter que chamar um médico para cuidar do médico. Nossa. E a história com a Roseli, a gente tinha feito dois transplantes multiviscerais que não tinham dado certo, que foram a óbito. E eu falei, Roseli, a gente está numa curva de aprendizado, você vai encarar essa? Ela falou, vou. Vou. Hoje, Sérgio e Roseli podem celebrar juntos essa vitória. Eu acho que 10% foi a nossa parte médica. E 90% foi a força que essa mulher mostrou durante cada minuto de não querer desistir. Porque essa lutou cada segundo. E é isso que a gente quer levar para as pessoas, né? A esperança, a fé. De que é possível. É possível, tudo é possível. É que depois da Roseli houve essa esperança, daí nós conseguimos engatar melhor o programa, né? Gostou dessa surpresa? É super, Tatiana. Pelo amor de Deus, não faz mais isso, cara. Eu não tenho idade. Coraçãozinho já não é o mesmo. Bora então ver se esse seu médico está aprovado como um padeiro. Vamos lá. Você não tem nenhuma restrição alimentar, né, Rua? Não. Vida normal. Então pode degustar bastante comigo, certo? Eu falava que ela tinha que comer coxinha nos primeiros dias de cirurgia. É, verdade. Sério, isso? Ele falava, pode comer coxinha, pode comer churrasco. Eu vou te falar como que se come croissant ou panchocolat. É assim, ó. Vou pegar um panchocolat, depois a gente pega um. É bom que a gente aprende também, né? Ó, Rô. Mentira! Juro. Você está de brincadeira? Na França. É assim? É assim. Viu que é sem frescura, né? É isso. Ó, ela mergulhou legal, hein? Fala, fala, Rô. Aí agora vamos ver que nota que ela vai dar. Nota mil. Nota mil. Nota mil? Nota mil. Muito bom. Aprovado, então, como médico e como padeira. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Pronto. Nossa, isso é uma bênção de Deus, né? Eu só tenho que agradecer. É isso? É isso. Hum, muito bom. Um abraço. Eu sou eu. O que é um abraço. Eu sou eu. Eu sou eu.